Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e está chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia, no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o Bigode, toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, o Vascaíno não fala em outra coisa. O Vascaíno só fala em Felipe Coutinho e, atenção, em tudo que isso está gerando para o Vasco, irmão. É aquilo que eu falei para vocês, é um jogador, não é jogador final de carreira, está vindo para aposentar, não é nada disso, irmão. É um jogador de 31 anos, tá? Que tem mercado na Europa, se quisesse, cara. Irmão, o Felipe Coutinho jogou em Inter de Milão, jogou na Itália, jogou na La Liga, na Espanha, ele jogou na Inglaterra e ele jogou na Alemanha, tá? Irmão, o cara tem mercado na Europa, é um jogador de seleção brasileira, tá? Inclusive, olha só, inclusive, hoje o Dorival Júnior, que é treinador da seleção brasileira, foi entrevistado sobre esse assunto. Ô, Dorival, Coutinho está voltando para o Brasil, está voltando para o Vasco. O cara, ele falou, pô, ele está no meu radar, ele está no meu radar para a seleção brasileira. Olha só o nível do jogador que o Vasco está trazendo. O Vasco está trazendo um craque de 31 anos, tá? Que o treinador da seleção brasileira ainda monitora para convocar. Esse é o nível do Coutinho, tá? E não é só isso, não, irmão, é tudo que está ligado ao Coutinho. É a torcida empolgada. Quer mais um exemplo? O Diego Souza. O Diego Souza foi entrevistado hoje, perguntado, né? Perguntaram para ele sobre o Felipe Coutinho, sobre a volta dele para o Vasco. Diego Souza falou, pô, é claro que a torcida está empolgada, eu também estou. Eu e meu filho, a gente está empolgado pra caramba com a volta do Coutinho. Esse é o nível, esse é o nível. Quer entender mais desse nível? São os jogadores que vão começar a querer jogar no Vasco, né? Com a chegada do Coutinho. Coutinho está trazendo com ele o Souza, de volta. O Souza vai voltar para o Vasco junto com o Coutinho. Ele já tinha manifestado esse desejo. Só que o Vasco, com o diretor Alexandre Matos, não prosseguiu com essa negociação. O Souza agora com o Coutinho voltando. O Souza vai também ser jogador do Vasco. Quer outra situação? Sabe quem postou uma foto, ele e o Coutinho, do nada, do nada hoje? O zagueiro Lianco. É, o zagueiro Lianco. Postou uma foto dele, né? Dele com a família. E o Coutinho, irmão, está cavando vaga. Vai ter essa questão de jogador cavar vaga. E aí é o seguinte, você vai falando, né? Pô, o Lianco é bom zagueiro. O Souza é bom volante. Hoje estava sendo especulado o Thiago Alcântara. Maluco, eu sou jogador top. E o Thiago Alcântara, ó, é colado no Coutinho. Irmão, vai ser isso, tá? É o Vasco mudando de patamar. Ah, meu amigo, meu amigo, como eu sonhei. Pô, a gente merecia um negócio desse, cara. Como o Vascaíno merecia sair da lama, né, cara? Se livrar dessa 777. Agora a gente está falando de Coutinho. Falando de Thiago Alcântara, maluco. Falando de Souza. Falando de Lianco. Falando da Puma vestir o Vasco. Maluco. São dias melhores, né? Dias melhores na colina, irmão. Cada vez que eu olho o noticiário, eu só leio coisa boa, irmão. É só coisa boa, cara. Que loucura até que enfim, irmão. Chegou nosso momento. Vamos aproveitar, cara. Vamos aproveitar, né? Chegando também aí um novo treinador. Vocês viram que o Medell já mudou de ideia, né? Treinador chegou. Treinamento sexto. Treinamento sábado. Treinamento domingo. Todo mundo elogiando o treinamento do cara, tá? Todo mundo, irmão. Todo mundo. A imprensa falando que os jogadores estão assim, ó. Encantados com o novo treinador, irmão. É bom demais ouvir um negócio desse. O cara chega agora. Os jogadores já estão encantados. O Medell, que queria sair fora pro Boca Juniors, já está falando que quer ficar. Quer ver como é que vai ser, né? A relação dele com o novo treinador. Bom demais, irmão. Eu repito pra vocês, cara. Tô doido pra ver o time titular que o Álvaro Pacheco vai escalar. Estreia dele não poderia ser melhor, né? Estreia contra o Flamengo. Dia 2 de junho, domingão. 4 horas da tarde, Maracanã, Vasco e Flamengo. A estreia do Álvaro Pacheco, né? A imprensa falando que os dois últimos treinadores estrangeiros do Vasco estrearam com derrota, né? O Sapinto estreou contra o Corinthians, derrota. O Ramon Dias estreou contra o Atlético Paranaense, derrota. Ó, tô sentindo que a gente vai ganhar do Flamengo, meu amiguinho. É, vão pra cima dos caras. Domingão, Coutinho e Souza. Já falaram que vão estar na arquibancada, né? Vão estar assistindo esse jogo. Dá sorte pro Vascão. Vascão venceu o Flamengo. É isso aí, depois é só a sequência de notícia boa. Chegada do Coutinho, chegada do Souza, chegada de Thiago Alcântara, chegada dos reforços. Irmão, Vasco bonito na fita. Vasco tá pra montar um excelente meio de campo, hein? Meu amigo, ó, Souza ou Esforza, Thiago Alcântara, Paiê e Coutinho. Que isso, meu parceiro? Que loucura esse Vasco da Gama vai ficar, hein? Chega de sofrer, né, irmão? Chega de sofrer. A gente já sofreu demais. O Vascaíno merece um negócio desse, né? O Vascaíno merece, irmão, essas contratações. Um bom time, um bom elenco. Uma boa administração. Um projeto esportivo, né? Tomara que o Pedrinho traga logo esse investidor pra ficar no lugar da 777, né? Pra botar ordem na casa. A gente não pode entrar na onda de salário atrasado, deixar de pagar dívidas. Não, tem que continuar com contas em dia e aí um bom time, né? Irmão, não sei vocês, mas eu tô muito confiante com esse segundo semestre, hein? É, meu amigo, chega de sofrer. Vem coisa boa por aí, cara. Até que enfim, irmão. Até que enfim. Vasco da Gama voltando a ser aquele Vasco da Gama que só nos deu, e tenho certeza, maluco, vai nos dar muitas alegrias. Irmão do céu. Cara do céu, tá empolgado igual o bigode, irmão. Eu tô falando sério pra vocês, cara. Eu tô muito empolgado. Muito empolgado com todo o noticiário esportivo envolvendo o Vasco, tá? Essa situação. Diego Souza falando, o Dorival Júnior, técnico da seleção falando. É jogador querendo voltar pro Vasco. Irmão, loucura, cara. Loucura, tá? É outro patamar, tá? Outro patamar o Vasco do segundo semestre. Tô confiante demais, demais que o Vasco vai voltar a ser Vasco. Aquele clube que compete e briga no alto, que luta pelos títulos. Queria saber a sua opinião, se você também tá nessa esperança do Vasco voltar a ser Vasco. Aquele time que competia no alto da tabela e brigava por títulos. Tá confiante? Comenta aqui, irmão. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.